Tem o Paulo Henrique, partiu o Thiago Reis, vem pra cobrança, a batida pelo Henrique, na sobra, goooool, 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 goooool. O grupo a sete, olha a bola pra dentro da área, cai o Terório, rolou pra trás, o chute, goooool, 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 goooool. Golpe, até a abertura pelo lado esquerdo Pintou cruzamento para o meio da área Olha a sobra, Thiago Reis Tentou tirar do goleiro, tocou para o Galarza Levantamento de braço Gol! Legenda por Sônia Ruberti Atenção Brasil, é o Vasco que vem na bola parada Zeca cobrou, jogou no segundo pau Testada para o gol do Vasco Gol! É do Vasco! Léo Matos de cabeça para abrir o placar no Maraca Na primeira chegada, no escanteio cobrado pelo Zeca Bola recuperada pelo Andrei Ele coloca a velocidade, tenta a jogada, Morato girou Jogou na frente, Cano! Gol! É do Vasco! Cano! Pela primeira vez ele broca para cima do Flamengo Cano! Cano! Hoje é dia de Cano no Maraca, ele petecou e fuzilou! Saída do Isla, vai! Marquinhos, Gabriel colocou na frente, Morato contra Felipe Luiz, lindo corte Morato! GOOOOO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Vasco! Morato faz o terceiro! Se era goleada ou placar clássico, como queira Torcedores vascaínos, o Morato foi buscar 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0 Segurou essa bola, tentou o último drible, adiantou demais, brigou com o Gian Vito Olha o Léo Matos, na batida cruzado, toque! Gol! Gol! É dele! Trouxe para a Canhota, pode ter a batida, colocou para a entrada da área no Carlinhos Abril, para o Léo Jabá, tem cruzamento por Marte, toque! Gol! Chega na bola, recupera pro Rezende Traz pra dentro da área, uma bola esquisita Olha a chegada do Bruno Gomes, a batida Gol Velocidade tem, espetou pro Andrei Vai infiltrar na área aqui, cruzamento Cano Gol Do Vasco É dele Germancano O cruzamento, Andrei E o gigante da colina, passagem do Léo Jabá Bola pra ele, pode pintar cruzamento pro Cano Gol Gol Do Vasco É dele